Temos de dividir x³ mais 5x menos 4 por x menos x. Acho que isto devia ser x². Vou corrigir. Dividir x³ mais 5x menos 4 por x² menos x mais 1. Vejamos diferentes formas de reescrever isto. Pode ser x³ mais 5x menos 4 a dividir por x² menos x mais 1. Ou então, a melhor forma de reescrever esta expressão, uma vez que vamos usar a divisão polinomial, talvez seja escrevermos agora assim. x³ mais... Vou deixar aqui um espaço em branco. Não temos nenhum termo em x², mas vou deixar cá o espaço para que possamos alinhar tudo nos sítios certos. quando fizermos a divisão. 5x menos 4. Temos um termo de grau 3, um espaço em branco no termo de grau 2, um termo de grau 1 e um termo de grau 0. E agora vamos fazer a divisão por x² menos x mais 1. Começamos por olhar para os termos de maior grau. Em x³, quantas vezes há x²? x vezes. x³ a dividir por x² é igual a x elevado a 3 menos 2. Ou seja, é igual a x elevado a 1. Ou simplesmente x. Cabe x vezes. Vou escrever o x aqui. Agora multiplicamos x por isto tudo. x vezes x² é x³. x vezes menos x é menos x². x vezes 1 é x. Agora vamos subtrair esta expressão a esta, que é o mesmo que somar o simétrico, ou multiplicar cada um destes termos por menos 1, e depois somá-los a estes termos. Vamos a isso. Temos menos x³, menos 1 vezes menos x² dá x². E por fim, x vezes menos 1 é menos x. Agora somamos tudo. x³ menos x³, estes cancelam-se. 0 mais x² dá x². 5x menos x dá 4x. Por fim, baixamos o menos 4. Não lhe somamos nada. Imaginem que tínhamos um zero aqui. Baixamos o menos 4. Agora olhamos novamente para os termos de maior grau. x² cabe em x² precisamente uma vez. É a mesma coisa. Então escrevemos aqui mais 1. Depois temos 1 vezes x² dá x². 1 vezes menos x dá menos x. 1 vezes 1 é 1. Agora subtraímos isto a isto, ou somamos o simétrico. Para isso, multiplicamos cada um destes termos por menos 1. x² passa a menos x². Menos x vezes menos 1 é mais x. E 1 vezes menos 1 é menos 1. E agora é só fazer a soma. x² menos x², cancelam-se. 4x mais x é 5x. E por fim, temos menos 4 menos 1, que é menos 5. Bom, podemos sentir-nos tentados a continuar a dividir, mas não dá mais. Este termo, o termo de maior grau, tem grau superior ao maior grau que temos aqui. Portanto, isto é o resto. Isto é o resto. Então, a resposta deste exercício é, esta expressão é igual a x mais 1, este x mais 1, mais o resto, mais 5x menos 5, a dividir por x², menos x mais 1. Se isto fosse divisível, podemos continuar a dividir, mas não podemos. Este termo tem um grau mais baixo do que este. Por isso, podemos dizer que é x mais 1, mais o resto, seja ele qual for, a dividir por isto. Vou escrever a resposta mais uma vez. É x mais 1, mais 5x menos 5, sobre x², menos x mais 1. Podemos verificar se está certo. Se pegarmos nisto e multiplicarmos por isto, deverá dar x³ mais 5x menos 4. Então, vamos fazer isso. Vamos multiplicar isto por x² menos x mais 1. Para isso, vamos distribuir este trinómio por cada um destes termos. Ao distribuir o trinómio pelo primeiro termo, temos x² menos x mais 1 vezes x. Isto dá x vezes x², que é x³, x vezes menos x, que é menos x². x vezes 1 é x. Depois, podemos multiplicar isto tudo por 1. Fica mais x² menos x mais 1. Estou a multiplicar isto tudo por 1. Depois, podemos multiplicar isto tudo por isto. Isto é igual ao denominador, por isso cancelam-se. Isto cancela-se com isto e resta-nos apenas o numerador. Mais 5x menos 5. Agora, podemos tentar simplificar. Só temos um termo de grau 3, o x³. Pomos aqui o x³. E termos de grau 2? temos menos x² e x², que se cancelam. Termos de grau 1? Temos x e menos x, que se cancelam. Então, ficamos apenas com este 5x. Temos, então, mais 5x. E, por fim, os termos de grau 0, ou os termos constantes. Temos 1 e menos 5. E, se somarmos, dá menos 4. E ficamos, finalmente, com x³ mais 5x menos 4, que é o que tínhamos aqui.